Já que a gente está no clima de Natal, quem é aqui de Sorocaba deve se lembrar da tradição das luzinhas do bairro Central Park. Por um tempo isso ficou esquecido, mas esse costume está sendo resgatado nesse ano. Mais de 100 casas estão participando de um concurso para ver qual que é a mais bem decorada. O Papai Noel no telhado é só um dos itens da decoração. Centenas de luzes dão um brilho especial para o bairro Central Park, em Sorocaba. Tem até presépio que se mexe. A tradição de colocar as luzes de Natal começou com o seu Geraldo, em meados de 1990. Foi programado, uma viagem, e quando eu vi o Natal Luz lá eu fiquei encantado. Fiquei encantado mesmo, não tinha o que fazer. Eu vim de lá com o propósito de enfeitar a rua inteirinha da minha casa. E graças a Deus o povo aí aderiu à ideia e fizemos, cada um foi colocando, colocando. Eu sei que foi um sucesso. Em 2002, por conta da crise de energia elétrica em todo o país, a tradição se perdeu, mas está sendo resgatada esse ano. Eu fico muito feliz, é muito, muito gratificante. Mais de 100 casas concorrem ao prêmio de bem decorada. A dona Odete e o seu Alcides têm a tradição de decorar a casa todos os anos. Eles não estão na competição, mas fazem questão de manter vivo esse clima de Natal. Todo ano, mesmo simples que seja, tem que ter. Não é que seja uma luzinha só, que não tenha... já entra no clima, né? Não é que seja um sucesso. Amém.